Certo? Porque uma pessoa preocupada com o dia a dia Não é mesmo a ontem mentira por um que está dizendo Eu sou Deus Certo? Quando Jesus falou assim Eu sou um com o qual Por que ele fala com isso? Ele está sabendo isso que ele está falando aqui Ele nunca falou assim Olha pessoal, eu sou filho de Deus Mas aos poucos eu vou atingir ainda A cristicidade Eu vou meditar bastante É taxativo isso É absoluto Ele dissolou o mundo físico Certo? O poder do mundo físico Sobre ele É exatamente o poder que ele deixar O mundo físico aplicou a ele Certo? Vamos supor Se alguém aqui estiver trabalhando em uma criação Por exemplo, tiver um cheque que está gravado Vocês podem se sujeitar a esse cheque que está gravado Não brigar Podem usar o princípio Certo? Então qual é o poder que esse cheque são para vocês? É o poder que foi dado a ele Tá? Agora a partir do momento que a pessoa fala assim Não, eu quero mais acertar isso daí Então Eu sou Deus Ele dissolou A onda humana Vê a revelação de dentro A onda emitida Não bate mais para captar Aquele cidadão Suposto cidadão Vai captar o que? Vai captar o ser real que o cheque é Certo? 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 Aí acontece dois casos Acontece um tipo de coisa ou outro tipo de coisa Se o cheque estiver por ali no endereço das coisas Ele vai responder A essa onda divina Que nós estamos radiando E vai se transformar em outra pessoa Aparece a gente falando Então resolveu a questão A outra solução É a pessoa até trocar de emprego No lugar de cheque Agora Ficar com essa pessoa incomodando não fica mais Certo? Não fica Isso aí é impossível ficar Então Aí Se é a verdade A verdade A força Isso aí É um negócio Não dá pra É mentira Mas E o desafio Vê por que Embora ter humildade Continua sem nossa lei Exatamente E também Por saber que Era Deus Ele faz esse sinônimo Assume as Complexas de culpa Sentimento de culpa De atlito Mágoa do passado Quer dizer Aquele mundo De problema psicológico Desaparece Com o deslâmbro disso Porque É Existe por exemplo Aquela tempo Nós temos que cuidar de todo mundo Não é? Então por exemplo Os pais e os filhos Depois os filhos Conseguem educar os pais Criar os pais Um monte de crença Que tu não considera Salutar Casamento Por exemplo Ou A pessoa escolhe uma pessoa Abra E O padre chega lá e diz Até que a morte Você para Ele assina E aquilo A sociedade aceita como É O O O Eu comentei lá em São Paulo Na questão do Esquimota Não é? Não é? O O O O O O O O que vão oferecer a esposa dele para que viva, não é? Você sabe disso? É, não. Chegou lá, o exílio chegou lá, apresentou a exílio para a esposa e está tudo. Se não, o seu acerto não aceitar é uma divulgação, não é? Então, o século lá para eles é isso. Agora, na verdade, não existe sete errados, porque o humano não existe, com todos os seus conceitos. Né? Então, o que que faz essa coisa? É... Por exemplo, tem a questão de casamento, tem a questão de... É... Olha comigo que aconteceu uma vez. Uma vez eu fui faculdade de engenharia, e depois eu larguei a profissão, fiquei pensando no seguinte, mas eu ocupei a vaga de um, né? Podia ter aproveitado o custo no meu lugar. Sabe? Esse tipo de pensamento que eu quero dizer, né? É... como que isso chega para tirar a nossa faça? Está afim, não é? São as pedras. Direto. Então, na realidade... O que se chama, por exemplo, de moral, né? Moral humana, né? Quando a pessoa, ela transcende, esse mundo do bem e do mal, ele enxerga a contemplação que Deus está... Ele é uma experiência dele. Tá? Como é que ele enxerga isso dentro da moral humana? A maneira que eu vejo é totalmente diferente do que o mundo enxerga. O que o mundo possua, de bom ou de mal. Ele não está preocupado, é... O que que está se desenvolvendo com aqueles acontecimentos? Certo? Por exemplo... É... Existem... Coisas, por exemplo, criticadas por tantas pessoas no passado, como altamente imorais. E que hoje a pessoa fala assim, se aquela pessoa não tivesse criado aquela abertura, você já pensou como é que está indo hoje? Então aquela imoral, de outro tempo, passou a ser a salvação do ser de hoje. Certo? Vou dar um exemplo, por exemplo, a abertura sexual, por exemplo. Educação sexual. Alguém, é... Intentou de ter um quarto aí, né? Não tinha educação sexual, nem em escola, nem em casa. Certo? Quando isso começou a ser... É... Propagado... As pessoas que trouxeram foram rotuladas por todo esse tipo de coisa negativa, né? Por quê? Chocava o padrão da época. Porém, com o passar do tempo, aquilo, o tratamento daquilo, facilitou a própria pessoa que não concordava com isso. Um exemplo que estou dando, né? É aquela suposta imoral, Não vim para assim, mas eu não vim, mas eu não posso dizer nada, mas... Direi o lado, mesmo, até o relacionamento. Tá? Então eu quero dizer o seguinte, a questão da moral, é uma questão de consciência de Deus. É de aceitação. Não tem fundamento isso aqui. Por quê? Porque para Deus, isso aqui é tudo inexistente. Não tem... Não tem... Como... Perguntar para Jesus lá sobre... Só também para testar, né? É uma questão do... Moisés tinha a hora de exposto, né? Mas... Se uma morre... E... A outra estava... Não sei a hora de exposto, e quem? É uma questão, né? Um enxergando o mundo perfeito, e o outro enxergando o filme. E, por exemplo, temos respostas. Tá? Então, é... O mundo não é tão parte de resposta. O mundo não é só parte de comprovação. Nós temos que sair fora. Como é que nós saímos? É... 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 A própria pessoa, cada momento, se for analisar a índices humanos, ele vai notar que... Hoje ele está aceitando de moral, tranquilamente, que vai aceitar a lei da paz. Certo? Nos próximos três anos, vai ser normal para ele essa mudança. É... É... É uma adequação. Deus não é a ver com isso. Não é só a verdade. Então, nós não devemos ser escravos da moral humana. Certo? Nós devemos o quê? Nós devemos ser escravos, essa revelação divina. É bem diferente, né? Porque a revelação divina, ela traz, na adequação humana, o propósito de Deus. Então, vamos supor, a pessoa vai fazer a meditação. O mundo dela, se... Não. 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 Cada pessoa... Deixa eu voltar um pouquinho, para explicar um negócio. Mas, cada pessoa aqui, ou seja, onde for, ela vive em um ambiente mental dela. Ela tem um papel ali. Certo? Humanamente falando. Cada coisa que ela gosta, ela exerce aquela função ali. Então, vamos supor que ela tenha um vício. Mas, vamos supor que fosse em voo. Certo? Certo? Pela moral humana, isso aqui é um vício, é decorado, deve ser tratado como uma. Certo? Certo? Certo. Certo? Certo? É só um vício, por décimo, é... Certo? Certo? Certo. Não. 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 Boas vibrações, professora, ou bons conselhos, alguma coisa parecida A gente faz o recolhimento, que é o que estamos dizendo, de parabéns no portão, né? Nós mudamos A nossa citação, como eu falei aqui, eu sou Deus Para nós, pela unidade que a pessoa passa a receber dentro dela